Olá, torcedores apaixonados pelo Vasco. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações sobre o nosso gigante da colina. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações. Assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Vasco. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no universo do Vasco e descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no mundo do gigante da colina. Vamos lá! Vasco encara o Fortaleza em busca de saída do Z4. Hoje é um dia importante para os torcedores do Vasco da Gama. O time enfrenta o Fortaleza em casa, no São Januário, às 21h30, horário de Brasília, em um confronto decisivo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última partida, o Vasco empatou em 0x0 contra o São Paulo, e agora o foco é escapar da zona de rebaixamento. Após esse confronto, o Vasco se prepara para um clássico eletrizante contra o Flamengo, que ocorrerá no próximo domingo, às 16h, horário de Brasília, do Maracanã. No primeiro turno, o Vasco sofreu uma derrota por 4x1 para o Flamengo, o que resultou em problemas nas arquibancadas. Mas a atenção da torcida vascaína não está apenas no adversário, pois o árbitro escolhido para esse confronto, Rafael Claus, é conhecido por sua relação com Gabigol e suas decisões polêmicas em campo. Alguns flamenguistas o veem como o carrasco de Gabigol quando se trata de cartões e advertências. No entanto, muitos vascaínos discordam dessa escolha da CBF. A arbitragem no futebol brasileiro tem sido motivo de debate nos últimos tempos, e Claus não escapa desse questionamento. Muitos acreditam que os árbitros precisam de mais treinamento e critérios claros para aplicar as regras do jogo, pois a interpretação delas parece variar a cada partida. A confiança no trabalho dos árbitros é uma preocupação compartilhada por todos os envolvidos no futebol. O Vasco está em busca de uma virada nesses desafios, para os torcedores, as emoções estão à vista. Fique ligado e acompanhe esses jogos cruciais para o futuro do time.